Pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar os vídeos, então, de correção de dois exercícios da maratona. O primeiro exercício que eu vou corrigir é o problema B, que foi chamado de vias de escaladas. Bom, ele começa falando que na Pedra do Baú, em São Paulo, existem aproximadamente 30 vias de escalada. Uma via de escalada é um trajeto, não é um caminho, para que um escalador chegue até o cume da montanha. Cada via de escalada é conquistada pelos primeiros escaladores que definem o trajeto caminho de uma via. Ao registrar a conquista de uma via, o conquistador deve informar diversas informações como nome da via, duração da via, grau da via, exposição, quantidade de equipamentos recomendados, crux da via, montanha e croqui da via. Beleza? Então, vamos perceber que no parágrafo anterior foi só uma introdução, foi só para colocar todo mundo no mesmo patamar referente ao assunto. Agora sim, ele começa, então, a explicar o que ele vai querer da questão. Bom, o grau de uma via é um número inteiro que varia de 1 até 5, onde 1 representa uma via mais fácil e 5 uma via mais difícil. Pessoal, no mundo real, existem outras divisões dentro de uma via, tá? Ele vai até sétimo grau, tem sub, tem um monte de coisa. Para facilitar o entendimento, a gente definiu de 1 a 5 só. Todas as vias podem ter N graus, porém, apenas um grau, que é chamado de crux, que é o grau mais difícil da via, beleza? Então, uma via tem vários graus, o que é considerado mais difícil é chamado de crux da via. No nosso caso, a gente tem de 1 a 5, então o número mais próximo do 5 será, então, o crux da via. Beleza? Você foi contratado para desenvolver um sistema que, dado uma sequência de 6 graus inteiros variando de 1 a 5, de 1 a via, apresente o crux da via e a duração da mesma em minutos, conforme fórmula abaixo. Prestem atenção na fórmula, hein? Então, grau 1 vezes quantidade de minutos, mais grau 2 vezes quantidade de minutos, mais grau 3, quantidade de minutos, grau 4 e grau 5. Então, ele tem onde o grau 1, grau 2, será o inteiro fornecido pelo usuário, e aí a quantidade de minutos vai depender do grau da via. Então, se no grau 1, por exemplo, o usuário digitou 3, então vai ser 3 vezes 35, que é o que ele representa aqui, beleza? Se for 2, 25. 1, 15. 4, 45. 5, 55. Beleza? Uma observação só que a gente tem. Percebam que a gente está lendo 6 graus, porém a gente só está vendo até o quinto. O último a gente não está realizando o cálculo, beleza? Então, o que a gente vai precisar? A entrada, então, vai ser composta de 6 inteiros, sendo que eles variam de 1 a 5. Depois, todos eles na mesma linha, e a saída vai ser apresentada em duas linhas. A primeira linha, a gente tem o crux da via, né? Ou seja, o maior grau desses 6 lidos. E embaixo, a gente tem a duração em minutos. Beleza? Vamos lá para o code block para a gente ver como é que a gente monta esse exercício. Aqui no code block, então, a gente vai começar declarando as nossas variáveis. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa armazenar todos esses graus. Então, a gente vai criar um vetor de 6 posições, beleza? Que são 6 vetores. A gente já vai criar aqui uma variável chamada crux e uma outra variável chamada total de minutos, que é o que a gente precisa de acordo com o enunciado. Beleza? O que a gente vai fazer inicialmente? Vamos ler esse conteúdo do teclado. Uma observação. Como a gente está numa prova de maratona, onde você precisa de agilidade, a gente, então, vai fazer aqui da maneira mais rápida para a gente. Não quer dizer que essa é a melhor solução. Eu vou fazer conforme foi pensado para a maratona. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ler tudo na mesma linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, coloquei até uma a mais aqui. Li os 6 e aí o que eu vou fazer? Eu vou informar qual a variável, que nesse caso é um vetor, vai estar associada a ele. Então, vai ser grau 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 não, né? O 6 não precisa, porque, na verdade, ele vai até 5, porque estamos começando do 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Criei, então, essas variáveis. Eu vou testar aqui rapidamente só para ver se não está com nenhum erro para eu não precisar refazer esse código lá na frente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Não mostrou nenhum erro. Então, está funcionando. O próximo passo, então, eu vou montar, então, o for para a gente percorrer todo esse nosso vetor e aí a gente verificar o grau e tentar descobrir o crux e a quantidade de minutos. Então, vamos criar um for aqui. Vamos precisar de uma outra variável. Eu vou chamar essa variável de i só para ficar mais rápido de digitar. i menor do que 6 e mais mais. Opa, mais mais. Beleza? E aí, o que a gente vai ter que fazer aqui? Primeira coisa é na primeira vez que eu estiver lendo o primeiro grau, aquele já é o crux porque, como eu estou começando a via e não tenho nenhum grau anterior significa que aquele, que é o primeiro é logo o crux da via é o mais difícil. Depois dele, aí sim a gente pode comparar o próximo que eu estou lendo com o crux da via. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Se i for igual ou igual a zero significa, então, que o crux da via é igual ao grau zero. Beleza? Depois disso, então, o que eu tenho que fazer? Opa! se não o que eu vou fazer aqui? Seguindo, esse se não aqui é referente ao if se o i está igual a zero não, o i agora já não está igual a zero é na segunda vez que eu estou repetindo então, o que eu tenho que fazer aqui? se crux for menor do que grau de i crux recebe grau i Beleza? Deu para entender aqui? O que eu estou fazendo aqui? Só voltando um pouquinho esse alço, então, aqui ele vai ser executado a partir da primeira interação então, na primeira ele entra aqui na segunda ele vai entrar aqui dentro dele tem um outro if o que ele vai ver? O crux, que eu acabei de ler na passagem anterior é menor do que eu acabei de ler agora então, vamos supor que na primeira tinha 2 agora eu tenho 5 Opa! 2 é menor do que 5 então, o novo crux da via tem que ser 5 não pode mais ser 2 Beleza? Então, eu faço essa atualização e aqui o que eu estou fazendo? Então, esse trecho de código aqui é que me define, então, qual é o crux da via ele vai percorrer todo mundo verificando qual é o maior Então, o crux já finalizamos Vamos agora, então, ver o total de minutos Como é que a gente vai fazer isso? Se o grau que é uma fórmula lembra? e for igual ou igual a zero significa que eu Opa! Zero não igual a 1 Significa, então que o grau o grau que eu estou lendo é 1 O que eu tenho que fazer? Total minutos é igual a total minutos aqui, pela fórmula né seria 1 vezes 15 Beleza? Vou deixar assim e aqui é mais, né Mais Beleza? Lá vamos voltar lá na fórmula ele diz que tem que multiplicar o grau por 15 e somar Opa! Sempre somar os minutos Vamos só confirmar como é que está lá Ó Ó Grau 1 vezes quantidade de minutos mais grau 2 vezes quantidade de minutos Então nesse caso 1 não, a gente nem precisaria ter ele aqui mas eu vou deixar só pra pra quem quiser e tiver com dúvida pode lá voltar na fórmula e ver que está exatamente igual a fórmula E aí o que eu vou fazer agora? Galera Vou criar um else aqui e eu vou duplicar esse trecho de código Então eu vou lá Quando o grau for 2 eu tenho que multiplicar por 25 2 e 25 né Quando for 3 tem que ser 3 tem que ser 3 Quando for 4 4 45 Quando for 5 5 55 Beleza? Agora então a gente vai fazer como é que a gente faz pra mostrar isso na tela Então ó fora do for então esse cara aqui fecha o for aqui a gente vai criar um printf que aí a gente vai colocar um i vou pular uma linha sem dar espaço ó Se eu der um espaço aqui pessoal a saída na ferramenta que a gente utilizou o boca ou qualquer outra ferramenta de correção automática vai acusar um erro porque vai ter um espacinho aqui ó depois da variável Beleza? Então a gente tem que tirar esse espacinho E aí o que a gente vai passar aqui? Primeiro é o crux depois é o total minutos Bom era isso Vamos então testar agora o nosso código pra gente ver se ele tá funcionando ou se tá com algum bug Vamos mandar rodar Já mostrou um errinho ali Vamos ver o que que tá acontecendo na linha 20 total minutos não foi declarado Ou eu escrevi errado ou eu não declarei ele Ah aqui faltou um ar tá vendo? Opa Uma outra coisa que vai dar problema Total minutos é igual A gente precisa inicializar esse cara porque se a gente observar ó Toda hora a gente pega esse cara e soma com ele mesmo Sempre que a gente tem uma variável que a gente soma o valor dela mesmo a gente precisa então colocar inicializar essa variável Então a gente vai rodar esse cara agora Opa mais um esse else não existe foi o ctrl c ctrl v Então vamos lá 1 2 3 4 5 6 1 e 90 Beleza? Funcionou Vamos ver com os casos de teste que a gente tinha aqui Eu não sei se ele vai deixar eu copiar Vai Então a saída tem que ser 5 e 4 7 5 Então vamos rodar de novo 5 Opa a saída deu errado Veja Era 5 e aqui tinha que ser 4 7 5 Ele deu 2 7 5 Eu copiei certo Vamos só ver 2 1 Ah aqui tá o erro pessoal Olha só No 5 Eu não alterei aqui pra 55 Então vamos lá de novo 5 4 7 5 Bom Acho que era isso Vamos só fazer mais um teste aqui pra gente ter certeza Ele tem que dar 4 e 650 4 e 650 Pessoal Essa foi a questão Tentei fazer o mais rápido possível pra não ficar muito cansativo já que são muitas questões que caíram nessa prova E é isso Qualquer dúvida entre em contato comigo com os outros professores organizadores e estamos à disposição aí pra ajudá-los no que for possível Muito obrigado e até a próxima maratona Tchau 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 Tchau